Olá! E você, estudante do ensino médio, está buscando uma bolsa de estudo para fazer a sua faculdade? Essa pode ser uma oportunidade importante para você. Isto porque a Universidade de Toronto, no Canadá, está ofertando bolsas gratuitas para as pessoas estudarem e morarem no país de forma totalmente gratuita. Diversos custos serão bancados pela Universidade de Toronto, como, por exemplo, os custos com moradias e a bolsa de estudo é 100% integral. Para se candidatar, é necessário pedir para a sua escola, a escola em que você estuda no ensino médio, para que ela faça uma indicação para a Universidade de Toronto. Após isso, é necessário entrar no site oficial da Universidade e preencher um formulário de inscrição para o application, que é o nome do processo seletivo da Universidade de Toronto. Posteriormente a isso, a você realizar esse tipo de inscrição, ainda é necessário fazer outros trâmites referentes à Universidade para conseguir fazer a prova e, posteriormente, caso aprovado, morar e estudar no país. Gabriel Barbosa, para o Giro 90. Legenda Adriana Zanotto